E aí, voltamos com mais Crimson Tactics. Vamos voltar a fazer a missão principal, que era dessa ponte da amizade aqui, né? Só que a gente tem que vir aqui nesse templo aqui na frente primeiro, tem uma exclamação, vamos lá. Algum diálogo. Onde está Sir Emerick? Ele está bem? Sim, anciã. Ele estará conosco logo, logo. Ah, que alívio. E o dragão? Nós capturamos ele. A Alde Crash não será mais caçada pela criatura. Entendo. Até que enfim nós... Tantas temporadas, nós sofremos e aguentamos por silêncio. Em silêncio por tanto tempo. E até que enfim os céus responderam nossas preces. As almas que perdemos serão capazes de descansar em paz agora. Anciã, se eu puder... Por que a senhora só dependeu da guilda? Pediu ajuda aos cavaleiros também? Pedimos, mas os cavaleiros eram piores do que a guilda. A guilda cobrava taxas abusivas, mas sempre entregava o serviço. Eles cobraram mais moedas do que o normal para se livrar do dragão, mas no fim... Eles simplesmente não levantaram o dedo para ajudar. É, os cavaleiros são piores. Aqueles brutos... Aqueles brutos gananciosos... Só se importam com suas riquezas. Igualzinho o duque. Sim, eles precisam ser parados. Ó, maluco! O dragão... O senhor senta no dragão, Sir Emerick? Não se preocupe. Ela não é mais um inimigo. Ah, tudo bem. Eu estava aterrorizada de que você... Mesmo assim, foi aterrorizante. Todos vocês três têm minha mais sincera gratidão... Por conseguir nos livrar desse dragão. Eu gostaria de apresentar essa humilde... Eu gostaria de oferecer um humilde banquete para que vocês recuperassem suas forças. Ô, louco! Então, o que acontece agora? Vai vender o dragão? Eu vou vender para o duque. Ele vai oferecer um dinheirão. O duque? Qual duque? Assênio? Sim, duque Assênio. Duque de Sousalta. Ficou maluco? Por que você daria poder a ele? Quais suas razões para vender para o duque? Eu queria fazer um apelo ao duque Assênio... Para aliviar a Aldicrest em troca do dragão. Os cavaleiros deles têm sido traiçoeiros com o vilarejo. Então, eu gostaria que ele repreendesse eles também. Que isso, mano? Ah... Você falhou. Nenhum cavaleiro vai levantar um dedo. Nenhum cavaleiro levanta um dedo sem as ordens do Assênio. E ele não se importa com nada a não ser o próprio poder. Estando no meio dos seus cavaleiros no passado recente, eu reafirmo o que o Blas falou. Nós ficamos contra ele... Porque o duque é uma ameaça não só a Sousalta, mas para o reino inteiro de Vendale. Você era um cavaleiro de Sousalta? Hum... Então, o que eu faço com o dragão? Nós enfrentaremos... Nós enfrentaremos perigo no fim? Talvez não, Sir Emerick. Se o senhor se juntar a nós contra o duque Assênio... É, você vai se juntar a nós contra o duque Assênio? Já chegou à conclusão? Ah, eu decidi isso desde o início, quando eu encontrei Razia. O mercador que ela salvou era um amigo meu. E também juramentado ao chamado dela. Eu simplesmente queria ajudar a Aldi Crash primeiro. E agora que eu já fiz... Eu lutarei do seu lado. Caramba! Está decidido, então. Vamos sair e recuperar... Depois de recuperar nossas forças. Está lá o dragãozinho. Temos um dragão agora. Maravilhoso. Eles esqueceram de amarrar o dragão. E eu não vou tomar responsabilidade se ele começar a comer as pessoas. Eita! O Blast correndo do dragão. Bom, então... Sir Emerick se juntou a nós. Ele não monta um dragão. Era para o Sir Emerick estar montado no dragão, não era? Isso é estranho. Deixa eu ver. Não tem nenhum dragão aqui. Ah, ele é guest. Ele ainda é guest. Vamos lá. Vamos fazer a missão lá em cima. Será que vai ter luta no caminho? Não teve nenhuma luta. Vamos embora. Ah, eu devia ter voltado para lá. Agora já era. Isso é um pesadelo? O cheiro de sangue fede? Fique alerta. Não sabemos o que está nos cercando. Mortos vivos? Maluco! O que? Demônios? Caraca, esqueleto, velho! Destrua o inimigo. Tá bom. Esqueletinhos. Tier 1. Ah, isso é um Summon. Isso é uma evocação. Acredito que os personagens aqui matem todos eles na porrada, né? Que nível que é ele? 17. Olha, eu vou tirar aqui uns personagens que são, tipo, muito fortes. Vamos lá. Tira... O discípulo fica. Você fica. A assassina fica. Quem fica? Quem sai? Esse cara aqui sai. Eu vou deixar só os principais, mano. Na moral. Eu queria upar o meu duelista. Não sei se eu vou upá-lo. O cara com arma de duas mãos seria interessante upar. A jaqueta fica. A RH do Twitter eu acho que eu vou tirar. Na real, eu vou tirar esse sebaxe. Deixa a RH do Twitter. Porque... Ela tá muito nível... Ela tá muito mais nível alto. Esse cara acho que eu vou mandar embora. Quando eu tiver um espadachim com uma arma melhor, eu recruto ele. Vamos lá. Winter's Oath. Eu ainda não achei um mago de fogo, galera. Com habilidades de fogo. Até agora eu não achei. Talvez eu tenha que rerolar o elemento do mago que eu tenho. Eu transformei o outro clérigo que a gente tinha em um mago de gelo. Só que eu não vou utilizar ele, não. Aham. Eu fiz umas armas novas também. A gente tá bem forte. Equipei os personagens. Fiz a arminha nova. Vamos lá. Cruel Strength. Vamos bufar força pra todo mundo aqui no... Na cruz aqui. E vamos recuar pra esse lado aqui. Os espíritos andam bastante, hein? Ah lá. Vamos bater nas costas. Tome. Olha o esqueleto caído já. Vamos subir aqui. Vou atirar lá atrás. Vai chegar na frente miado esse aqui. Eles batem pouquinho, hein? Ah, lança no esqueleto. Toma. Eu tô sem o cavalo, né? Tem missões que é sem o cavalo. A gente não escolhe. A missão já começa sem o cavalinho. Sem o Pocotó. Tchau, esqueleto. Ah lá, ele virou o ossinho. Igual o Tactics Ogre, né? Quando você mata o bicho. Oh, finalmente uma missão que não é insana de difícil, né, galera? Olha aqui. Tamo conseguindo fazer a missão sem um problema. Nossa. Batindo o discípulo eslavo aqui. Quase que matei ele. Caramba. Eles são bem fraquinhos, esses esqueletos. Eu devia ter vindo aqui antes de ter enfrentado o dragão. Mas saco o man, né, galera? A gente gosta de sofrer. Eu tenho uma habilidade de exorcismo, não tenho? Deixa eu ver quanto dano vai dar aqui. Ah, mano. Deu miss a porra do exorcismo, cara. Tá de sacanagem, velho. O que que dá miss, cara? Vou ficar aqui na frente. Não tô nem aí. Nossa senhora, derrubou o padre. Puta merda. Matei o padre sem querer. Imbecil que eu sou. Eu não devia ter feito isso com o padre, mano. Ido pra frente, compadre. Caramba, os esqueletos demoram muito pra morrer agora que eu tô vendo, cara. Ih, mano. O meu mago é das trevas. Se eu usar trevas no bicho, eu curo ele. Aí é foda. Aí você tá de sacanagem comigo, né, velho? Vou dar cajadado, então. Toma. Aí você tá de sacanagem, né, jogo? Caramba. Aê, matou. Boa, discípulo eslavo. Ahn, quebra a armadura aqui. E no processo dá um dano bom no bicho ali. Pronto. Ahn, vem pra cá. Headshot. Será que vai dar crítico? Não, nunca dá crítico. Ahn, vou vir direto cá pra cima. Ahn, será que os bichos somem no final? Eu tô naquela dúvida. Os inimigos vão desaparecer ou não? Esses fantasmas. Ou eles vão reviver? Eu vou ter que... Eu vou ter que... Eu acho que eu vou ter que destruir ele de novo. Tipo no Tactics Ogre, né? Que o morto vivo renasce. Se você não destruir... Exorcizar ele, no caso. Eu vou ter que ressar o padre, né? Não morra, padre. Há muito a se aproveitar na vida, padre. Se você não estiver no Brasil, é claro. Ahn... 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 Ih, rapá. Vamos vir pra cá. Prender esse maluco aqui no caminho. Vou atirar ali. Nas costas. Hum... Tomou... Um crítico na... Olha isso, cara. Finalmente, eu tô começando a ganhar. Morreu, otário. Tomou crítico também. Esse era o quadradinho amaldiçoado, né? Porque ele só tomou crítico ali. E aí... Ahn... Vamos lá. Não tenho como exorcizar, droga. Tomara que ninguém ressuscite aqui e arregasse meu personagem aqui na porrada, né? Eu vou vim cá pra frente porque é mais longe dos inimigos. Ué, eu não me lembro desse cara aqui. Eu não me lembro daquele espírito ali. Vamos ver se esses esqueletinhos vão levantar. Vamos vim cá pra frente, longe deles. Ah, ele renasce. Igualzinho no Tatic's Ogre. Olha lá, mano. Maluco. Tu renasceu. Vamos acabar com ele. Ele levanta, a gente mata. Ele levanta, a gente mata. É só não deixar vivo, né? Pronto, caiu de novo. Caramba, vai renascer um no meio agora aqui. Vai renascer dois nesse turno aqui. Um... Caramba, como é que a gente vai fazer isso aqui, velho? Vamos ter que matar tudo de novo. Shield Bash dá quanto dano? Vai matar. Pronto, matei. Pronto. Renasceu, morreu. Esse aqui vai morrer também. Correu de mim. Será que eu consigo bater nesse desgraçado com o... Não dá, mano. Cara, foda, né? Eu tenho que vir pra cá pra não deixar ele subir aqui. Vai renascer dois aqui agora. Um... Dois... Eu preciso impedir esses bichos de renascer. Vamos lá. Vou exorcizar esse aqui que falta um. Pronto, morreu. Morreu de uma vez. Acabou. Não... Cara... Não acerta. Não acerta o cara, velho. Eu não consigo acertar. Desgraça, cara. O que eu vou fazer aqui, doido? Ele fica subindo ali em cima do teto. Como é que eu faço? Vou ter que vir pra cá. Não tem como acertar o cara. Acho que aqui em cima dá pra acertar o desgraçado. Vamos lá. Dá. Não critou, mas toma. Senti o gosto da lança aí, otário. Vengeful... Não dá dano, cura. Eu vou buffar a mulher aqui com a... Com o Cruel. O RH do Twitter. Vai lá. Vem pra cá, pro cantinho. Eu preciso urgente de um mago de fogo. Um mago de fogo vai me ajudar a matar a maioria dos inimigos. Vento ou fogo pra dano? Um mago de fogo. E aí E aí E aí E aí E aí Será que consigo acertar ele com o giro? Toma Filho de uma égua Eu vou vir pra cá, pra cima Agora eu vou pegar aquele ali no próximo turno Eles não voltam de novo, né? Quer dizer Aparentemente os esqueletos só Eles só aparecem uma vez, pelo que eu tô vendo Será que consigo curar aquele ali e dar dano? A cura causar dano neles é bom também Eu tinha me esquecido disso Vamos dar um headshotzão nas costas daquele ali Será que vai gritar? Não, mas deu dano bom, hein? Eles só ressuscitam uma vez, pelo que eu tô vendo Bufa Não adianta bufar Não vai chegar lá, provavelmente É, ele não chega Droga Não consigo atacar ali Mas tá tudo bem Pô, eu pensei que o nosso cavaleiro dragão Lutaria em cima do dragão, né? O jogo me enganou Ah, morreu de uma vez Ele só volta uma vez a vida Que merda Que merda, cara Não dá pra acertar ali em cima Cara, ele não desceu, velho Eu vou ficar aqui batendo no cara Porque ele não desce Que merda, cara Eu tenho como acertar ele daqui Caramba, velho Cara, não Não é possível Ah lá Ficou lá em cima O bicho O bicho deu o exploit Ficou lá em cima Morre aí, desgraçado Conseguimos Ih, não Falta um ainda Caramba Ah, acabou No que acabou Meu turno acabou ali Pô, matamos um monte De morto-vivo, hein Se eu soubesse Que eles eram fracos Eu tinha trazido Os personagens De nível baixo É, mas a gente Upou de nível Com um, dois, três, quatro É, tá bom Que tipo de criaturas São essas Pareciam sem Nenhuma vida E ainda assim Lutaram como se Estivessem vivos Alguma coisa sinistra Tá por aqui É, é É, é Prepare sua lâmina Mezenga Ah, tem um velho ali Misericórdia Eu imploro Eu sou só um fabricante De potes Não tema, senhor Não queremos fazer mal nenhum Estamos só passando O que traz você aqui? Não é seguro Nós Eu vi tudo com meus próprios olhos Os mortos foram trazidos de volta O quê? Nos conte mais Essas criaturas Vieram das florestas Com aqueles magos Eles mataram Nosso povo Nós fugimos E um homem bravo E um homem bravo chamado Victor Rain Nos ganhou o tempo Mas Alguma daquelas Criaturas Algumas daquelas criaturas Se seguiram aqui E muitos foram mortos Victor estava aqui? Quando isso aconteceu? Nós moradores Chegamos aqui momentos Momentos antes de você Eu só vivo Porque você lutou Eu só vivo Porque você lutou Com aquelas criaturas Você lutou bem Com um sacerdote Do seu lado Você pode derrotar Todos eles Victor está Em menor número Eu espero Que ele esteja bem Por favor Ajude o jovem guerreiro E salve as almas Do povo de Oclória Nós salvaremos Não se preocupe Vá para um local seguro Não Não, não vou sair Do meu vilarejo Vou me esconder aqui Por perto E procurar sobreviventes No caminho Se esse é o julgamento De Nierin Vamos enfrentá-lo juntos Até mais jovens Caraca O velho é É cascudo, né? Traumatizado Mas em pé Seguinte, galera Eu posso vir para cá Para essa cidade Mas eu quero muito Vim para cá Para o diálogo Da personagem Razia Que vai ter Sobre o O Opa Ah, caçador de recompensa Mano Cara, eu vou pagar Eu vou oferecer dinheiro A gente paga você Toma aí Eu não quero lutar Vamos vir aqui Eu quero que o personagem Se junte a nós O Sir Emerick Se é que vai ter um diálogo Com ele Olha ele aqui Ah, eu ia mandar chamar Vocês dois Como podemos ajudar? Tem algo que eu preciso dizer Para você Enquanto você estava fora Recebemos uma informação Dos nossos espiões Que os cavaleiros Estão planejando um ataque Os anciões Estão observando O movimento dos cavaleiros Eles assumem Que nós Temos tempo Para preparar Nossas defesas Mas um cerco É inevitável Então os cavaleiros Nos encontraram Precisamos evacuar Imediatamente Eu concordo Nossos números Nossos números Não são muitos Para uma guerra Prolongada Sim, vamos sair Para Greenfold Mountain Indo por suas alta Com muitos membros Vai ser difícil Já que temos tempo Para nos preparar Eu queria que vocês Aproveitassem Essa oportunidade Vamos usar a fortaleza Para isolar os cavaleiros Do duque Num ataque Eu sei como isso soa Mas é melhor lutar Com o propósito De vitória Do que só Para defesa Podemos atraí-los Para dentro E destruir a fortaleza As masmorras daqui Dão até uma caverna Que dá para uma colina Além do rio Podemos escapar Usando isso Isso nos dá mais chances De sobrevivência E uma ofensiva Uma ofensiva Utilizando E uma ofensiva rápida No castelo do arsênio Eu devo admitir Que isso é É muito arriscado Mas talvez Algumas Poucas chances Sejam melhores Do que nenhuma Os anciões Sabem Eu mandei uma mensagem Muito bem O que quer que nós façamos Sir Emerick Me informou Sobre um contrabandista Próximo de Aldcrest Eu quero que você Encontre ele E forme Relações de comércio Precisamos de pólvora Entendo Vamos para Aldcrest imediatamente Não, não, não A gente vai lá Para a cidade Dos mortos e vivos Está decidido Então Permita-me Preparar Remrys E iremos Rápido Ele deu um nome Para o dragão? Remrys É o nome Do dragão Eles vão ficar Na sua party Sir Emerick Que precisa Que é lutar Do seu lado Do que formar Um grupo Só para ele E eu pensava Que não Que eu nunca mais Viria Nunca mais Viria Aquele dragão O Blast Tem medo Do dragão Porra Blast Ninjas do clã Soyocan O clã Soyocan Olha só O clã Soyocan É coletivamente Referido Ao número De clãs Que viviam Em suas alta É dito Que eles se tornaram Um clã Nômade Que cruza As montanhas De Vendale Mas Se transformou Numa facção Pequena Quando eles Se assentaram Astutos Rápidos E adeptos Do estilo De luta Que usa A furtividade Eles sempre Se mantêm Escondidos E interagem Com outros clãs Só para propósitos Próprios Inteligente Novos Novos itens Novos itens Na loja Agora O Sir Emerick Está no grupo Mas cadê O dragão Porra Até agora O dragão Não está com a gente Como montaria O que dá para comprar Aqui Ah eu tenho que ir lá No mercador Mas eu não vou lá Agora não Deixa eu ver aqui O que tem para comprar Na moral Greta Common Kite Shield Cast Iron Não tem nada de bom Cara Sendo sincero Deixa eu ver Quem está nível 15 Aqui para comprar item Acho que não tem Ninguém nível alto Aqui para comprar item Na moral Ah Vamos embora logo Vamos embora logo Para a missão Que a gente estava fazendo Se vier bandido Eu vou ter que subornar Ele de novo De novo bandido Toma aí Filho da mãe Paguei o bandido Eu descobri uma coisa Galera Em off Se eu quiser grindar Basta que eu fique Andando pela cidade Sem fazer a missão Da história Que eu vou enfrentar Bandido Isso é interessante Vamos lá Quanto a selvageria Caiu por É Quanto a selvageria Nesse lugar O vilarejo Está em ruínas Onde está Victor? Tem alguma alma Viva Precisamos procurar Sim Sim, mas eu só vejo Dois corpos Talvez hajam sobreviventes Talvez eles possam Me dizer onde Victor está Ih, maluco Só tem esqueleto Oito de oito Oito de oito Cara, eu vou tirar O meu mago das trevas Eu vou colocar Eu vou colocar esse mago De gelo aqui Para ele poder Não, na real não Na real O que eu vou fazer? Vou tirar esse mago Das trevas Vou colocar o pistoleiro Aqui do zodíaco Pronto Pronto, vamos lá O duelista Vai ser muito mais útil Aqui Caramba Só tem fantasma Aqui, hein Ué, ele teleportou? Ele tem uma animaçãozinha De teleporte Que legal Vamos lá Discípulo eslavo Porrada Eu tenho medo de morrer, mano Com esse personagem aqui Porque se o discípulo bater Se o discípulo bater ali comigo Do lado Eu tomo porrada Então vamos tomar cuidado aqui Qual o esqueletinho Que vai se mover O dali da frente Eu vou tampar A passagem Desse esqueletinho aqui Vamos lá O dali Não vai chegar na gente, não Ele vai usar todo o movimento Ah, ele foi pelo canto É muito burro Ele devia ter ido pelo meio Eu vou vir pro telhado aqui Batendo esse bicho aqui Eu tenho que fazer ele descer De alguma maneira, né Não dá pra ficar Esperando o bicho descer De boa vontade, não Vamos vir aqui pra pedra Mata aqui Exorcismo só vai rolar daqui a pouco Eu vou usar o Winter's Pulse aqui E vou ficar no cantinho ali Boa A lança Vai derrubar Ótimo Cara, eu queria tanto Tá montado no dragão, mano Eu ia dar muito mais Eu ia dar muito mais dano Talvez o dragão Vá virar um bichinho comum, né Mais pra frente Tipo o cavalo Eu vou dizer pra vocês Que eu tô curtindo mais Jogar esse jogo aqui Me causando estresse Pós-traumático Do que alguns outros jogos Esse jogo tá muito legal Tá montado no dragão Vou bater nesse cara aqui Vamos lá Eu precisava de uma espadinha boa Pra esse personagem aqui Mas a lança parece Muito boa também Cara, como é que eu vou ajudar Esse pessoal aqui Ah, aqui Derrubamos mais um esqueleto Caiu Tome Deixar de ser trouxa Vou ficar aqui em cima Flanqueando Mas os caras não vão descer Acho que eu tô safe, hein Parando pra pensar aqui Vamos usar uma poção de cura aqui Eu tô safe aqui Porque ninguém vai vir pelo lado Exorcisa Deu miss Ué O negócio falou que O exorcismo Que bizarro, velho Falou que deu miss Mas na verdade Não tem nem como dar miss O troço Vamos vir cá Pra cima Com a mulher Aqui Ai Ué Ué Caramba, cara. Olha o tamanho do crítico que a gente tomou. Vamos dar tiro aqui. Vamos lá. Headshot. Pronto. Toma. Comecei. Comecei aqui já. Violência. Os atos violentos. Ué, não consigo andar, não? Ih, que estranho. Não consigo andar, não, galera. Dá um danão em área aqui. Metade da vida. Agora eu consigo me mover. Que estranho. Não estava azul a movimentação, igual sempre fica. Estava estranho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Silencia. Acredito que ele não vai fazer nada. Silenciado, né? Ah lá, deu miss. Beleza. Anulamos o bicho aqui. Vamos dar uma porrada no esqueleto aqui. Caiu. Acabou. Uai. Mas tem um esqueleto vivo ali em cima. Que estranho. Caramba, ué. Algumas missões acabam estranho, né? De um jeito estranho. Ok. Caramba, seis uparam de nível. Valeu a pena. Eles fugiram para as florestas. Talvez esses sejam os últimos que sobraram. Não importa. Precisamos correr atrás deles antes que eles causem mais mal. Encontrar respostas do que aconteceu aqui. Maluco. Eu vou encerrar por aqui, galera. Próximo episódio. Nossa, tem... Olha esse lugar aqui, cara. Nível 19. Próximo episódio a gente vai fazer isso aqui, obviamente. E vai vir aqui na missão do... Do... Do nosso personagem aqui, o Sir Emerick. Que provavelmente vai se juntar a nós depois que a gente terminar... Essa série de quests envolvendo o pedido aqui da fortaleza, né? Beleza. Fui.